Música Nas últimas da redação de hoje, começamos com uma notícia relacionada com abortos. O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, garantiu esta quarta-feira que o acesso a abortos legais e seguros vai ser protegido no Canadá. Já o ministro federal da Segurança Pública, Marco Mendicino, avança que vai falar com a Canada Border Services Agency para que os norte-americanos possam entrar no Canadá para abortar. Ainda assim, não se sabe ainda quais serão as implicações práticas desta decisão. De notar que a temática do aborto ganhou fôlego esta semana no Canadá por causa de uma decisão judicial norte-americana que foi tornada pública. De acordo com esse mesmo documento, é possível que o direito ao aborto nos Estados Unidos acabe. Seguimos com a notícia de um homem de 25 anos que foi acusado de homicídio em primeiro grau em Toronto. Em causa está um tiroteio que culminou na morte de um homem de 30 anos. De acordo com a polícia, o tiroteio aconteceu por volta da 1 e 1 quarto da manhã de 19 de fevereiro, perto da esquina da Kiel Street e da Flamborough Drive, a sul da Lawrence Avenue West. A vítima, Joshua Olson, foi encontrada do lado de fora de um estabelecimento com ferimentos de bala. Para terminar as nossas últimas da redação de hoje, a notícia de um adolescente que foi acusado de assassinar uma mulher de 30 anos em setembro em London. A vítima, chamada Linda Marques, foi encurralada e morta a tiro, quando regressava à casa em Water Oak Drive, por volta das 7h55 da tarde a 10 de setembro de 2021. Amigos descrevem a vítima como uma jovem amável e inteligente, que trabalhava como enfermeira e tinha acabado de abrir uma clínica de Botox. A polícia disse esta quarta-feira que o porquê de isto ter acontecido à jovem é uma parte central da investigação. Estas foram as notícias de hoje do nosso Últimas da Redação. Boa noite e até à próxima.